Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com o Hillbilly, um dos killers com a melhor presença de mapa ever, na moral. Que killerzinho... Ah, ficou puto, não, eu tô falando bem de... Calma, calma, eu tô falando bem de... Enfim, gente, é um killerzinho muito divertido, de verdade, de jogar. Eu não tenho trazido muito ele pro canal, né, pelo que eu pareço, e é um dos meus favoritos, cara. É um killerzinho muito legal de jogar, de verdade, eu recomendo vocês usarem. É o terceiro melhor killer do jogo e, mano, na moral, é uma destruição, velho, se você jogar bem com ele, de verdade. Enfim, eu tô aqui com essa build, que é a buildzinha padrão que eu uso com ele, mentira, tá bom, tá bom. Que o Spirit Hero eu não uso muito nele e agora eu tô usando, tá bom, tá bom, tá bom. Então não é padrãozinha não, talvez só um pouquinho padrãozinha. Enfim, gente, essa build consiste no... Barbecue Entille, toda vez que eu engancho um survivor, eu vejo quem tá a pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos e ganho 25% de stack a cada survivor diferente que eu engancho. No total de 100%. Então eu consigo o dobro de blood point, caso enganche todo mundo, e uma vantagem muito boa na gameplay. Aqui eu vou com Shadowborn, pra aumentar o meu campo de visão, acho que no bill serve muito bem, de verdade. Aqui eu vou com Enduring, pra não ter stun de palet, elas são reduzidas em 50%, então é muito boa essa perk, de verdade. Não vivo sem, não vivo sem. E pra combar com Enduring, eu vou aqui com Spirit Fury, que quando eu quebro duas paletes, a próxima, quando eu sou stunado, ela quebra instantaneamente e eu volto rápido combando com Enduring, então fica bem interessante. Aqui eu vou com Enduring, do Enduring, que meu Deus do céu, gente. Pra quem não sabe, isso aqui, eu carrego a serra um pouco mais lento, mas em compensação, eu corro rápido pra cacete, tá ligado? Nossa, mas é muito rápido, porque quando eu uso a serra, pra quem não sabe, o poder dele é tu ligar a serra e quando você liga ela, você vai embora, tá ligado? Então com esse addon aqui, eu vou muito mais rápido, mano. Uma dificuldade incrível, assim, o cara nem vê eu chegando, tá ligado? E o Death Engravens, que é a mesma coisa, só que o amarelo, então com o bando dos dois, meu amigo, meu amigo, parece um trem bala, mano. Na moral, é incrivelmente rápido, então dá pra pegar os caras de surpresa numa escurva bem legal, então é muito divertido usar esses addons aqui. Então é isso, gente. Bora pra partida. Ok, bora lá, bora lá. Esse mapinha, é, mapinha legal, mapinha bom, mapinha legal. Interesse, interesting map, né? Acabei de estragar, né, o início aí do vídeo, pô. Que eu fui mexer na resolução. Estraguei o início do vídeo, eu sou uma lenda, velho. Aquele bagulhinho que sempre fica aparecendo o queijo na frente, tá aí, eu abrindo o menu. Imbecil, né, velho. Ah, essas coisas acontecem, é a vida. É a vida, né, velho. Calma, eu não achei ninguém, velho. O que é que eu vi? Calma, acho que eu vi alguém aqui. Vi, ô seu vi. Ah, eu te vi. Aqui é paciência, aqui é paciência, velho. Ah, viu, eu nasci aqui, eu falei, hum, se eu não vi ninguém no último gerador, vai ter alguém onde eu nasci, velho. Ele tinha mesmo, eu nasci aqui, tinha um cara aqui já, velho. Ai, carai, viu. Bom, agora é só ver no Barbie. Caramba. Ah, tá, pode crer, tava os três lá então, acabou muito rápido essa porra. Tava os três aqui. Vamos tentar ligar esse errante. Ah, dei mole, dei mole, dei mole, dei mole. Olha, olha que ela atacou. Ah, ia ser uma play tão bonitinha. Ia ser uma play tão bonitinha. Ia ser uma play. Ah, eu vi a Feng Min aqui. Olha que ela atacou. Uff. Uff, aqui é tentar dar as curvas, velho, na vida. Ok. Uh, beleza, Megfin. Not today, not. Vamos deixar no relug aqui já, o cara já tá indo salvar ela ali, ó. Ele, quer dizer. Hello. Ah, ok, borou, borou o time, borou o time, borou o time. Aqui eu vou errar esse erramento que eu vou ficar arriscando, mas se erra aqui? Vou acabar que eu vou errar a merda toda. Uh, achei que ela ia pra... Nossa, se ela fosse pra pallet, hein. Ela fosse pra pallet, hein. Ah, ah, deu mole, amiguinha. Uh, deu molinho, deu molinho. Vamos voltar aqui, ó. Será que ela veio relar a novinha aqui? Veio nada. Veio sim, veio sim, babácula. É, aqui eu não sei se dá pra fazer. Uh, não deu. O carro é muito, muito grande. Trae o acostigo ali. É, eu sabia, eu sabia, eu sabia. Ah, merda. Ah, mas aí ela vai se matar aqui, velho. Beleza. Derrubei três já, velho. Tá, vamos parar de fazer relug, velho. Vamos jogar. Não dá, o Billy dá vontade, velho. O Billy te leva a fazer o relug, mano. Que bagulho esquisito, velho. Não dá vontade de enganchar os caras. Dá vontade de sair correndo atrás deles, tá ligado? E aí, velho, tudo bom? Ok, o cara não quis saber. Calma. Tá, tem duas. Ah, tá. Já tinham levantado ela, não reparei aqui. All right, all right. Bom, não tem gancho pra cá, tem um ali. Eu vou logo naquele mesmo. Já vi que tem um cara aqui na esquerda. Olha aqui. Uh, vou salvar ela. Mas já vou me enganchar ali, eles estão num lugar muito ruim. Quer dizer, não tanto. Não tão, não tão ruim assim, velho. Calma. Onde eles foram? Alguém ficou aqui. Alguém ficou aqui em algum lugar, velho. Ok. Salvar o cara ali. Uou! Nossa senhora, o cara veio da montanha ali, né, velho? Ah, não. Não virei o suficiente agora, não virei o suficiente. Ok. Tá, vou me enganchar lá, né, o cara vacila. É, muito bom, velho. Muito bom. Nossa senhora. Tá. Será que ele deve ter DS? Será? Será? Será que ele tem DS? Será que ele deve ter? É ótimo, né, velho. Ah, já levantou já também. Que susto, pifa! Nossa! Ah, ela nem veio pra cá. Ela nem quis saber. Sei que alguém me dá mole aqui, mano. Deu não, velho. Vamos quebrar a palete mesmo. Ai, caralho. Nossa, que susto que eu tomei, velho. Olha a curva no cara ali. A Claudete tava ali esperando só eu passar. Babácula. Vamos dar chance pra ele, vai. Vamos lá atrás da Claudete. Ela ficou aqui, ficou. Agora eu trollei, agora eu trollei. Será que ela vai pular janela? Pulou. Vai pular de novo? Não, não pulou. Achei que ela ia pular de novo, velho. Se eu tivesse ido por dentro, mano. Não, se eu tivesse ido por dentro, velho. Salvaram o cara lá. Vamos lá no cara que salvou mesmo. Vamos lá no cara que salvou. Olha a Manguinha aqui. Oh, hello, hello. Olha a Clauderina aqui. Vale muito mais a pena do que ficar... Nossa senhora do palete, velho. Beleza, vamos que... Ah, nem vou quebrar essa palete aqui, mano. Uma preguiça da porra, velho. Beleza, ela já healou o Ace. Aí eu lhe dei a chancezinha pra ele. Acho que ele já morria, mas eu não queria matar ele agora, não. Beleza. Eu chamo ela já. Já consegui morar. Ai, olha onde a outra tá. Aí me obrigou a ir lá, velho. Aí falou, vem cá, velho, que ligado. Aí eu dei de cara, velho. Aí eu sou uma lenda, mano. Mas ela tá aqui, ó. O que você tá fazendo aí, amiguinha? Meu Deus do céu, eu já te vi aí. What the fuck, velho. Beleza, velho. Será que ela já morre? Tomara que não. Eu quero que seja a segunda dela, vai. Não morre ainda não, amiguinha. Não morre ainda não, por favor. Tá engraçado. Ela ficou no canto do mapa, velho. What the fuck, velho. Ok, o outro tá lá naquele gerador. Beleza. Vamos lá nele, então. Acho que é o Ace. Hello. Ó o Ace aqui. Ó o Ace aqui. Uh, beleza. Será que é a última dele? Eu não lembro agora. Não lembro se é a última dele, mas a chance foi dada, né, velho. A chance foi dada. Se ele não aproveitou a chance, a culpa não é minha, né, mano. Daí a culpa não é minha, velho. Beleza. É, ninguém ali. Foram lá salvar a novinha mesmo. Não, só a novinha. É foda. Ops, ops. Árvore, árvore não identificada. Árvore não identificada. Vamos derrubar ela, mas não vamos matá-la, não. Uh. Gostei da desviada. Gostei, gostei. Eu vi classe nessa desviada. Ah, eu vi. Ah, aí foi bug. Aí foi lag, velho. Aí foi lag, aí foi lag. Será que ela vai conseguir? Não, não pula nem. Não pula nem. Tá, vai. Vamos deixar ela viva, vai. Não sei por que eu continuei ligando a serra, né, velho. Eu sou uma lenda, mano. Bom, não tem ninguém pra cá, será, velho? Que bagulho esquisito, mano. Bom, ok. Terminaram o girador ali. Deixa eu ver se tem gente pra cá. Não, não. Ela correu pra cá, mas ela deve ter ficado por ali. Eu não quero ir mais atrás dela, não. Só queria ter derrubado ela pra conseguir tempo, mas ok. Vamos voltar aqui, porque eu quase certeza que tem alguém aqui, mano. Quase certeza, velho. Eu chutei esse girador? Eu não lembro se eu tinha chutado. Acho que eu não tinha chutado, não, velho. Mas, enfim. Ok. Vamos vazar daqui mesmo. Ó, terminaram mais um lá. Ui, na hora que eu tava indo lá, velho. Bom, o girador tá tudo pra esse lado agora. Calma, a novinha tá bem aqui, ó. O que? O que? Ah, tá, velho. Ela correu pra cá. O que é o que, mano? Ok, ok, Mangfin. Ok, Mangfin. Chegou a sua hora. Chegou a sua hora. Ah, porra. Tava errando, não ia ser errada nada a ver, né, velho? Ai, cara. Eita, pô. Não conseguiu, porque eu olhei direitinho pro gancho, mano. Que delícia. Que delícia, hein, Claudete. Que delícia, hein. Pô, cara. Por que eu fiz isso, mano? Tô muito descoordenado com o acerto. Deixa eu ir lá e ir lá e ir lá e ir lá. Ah, achei que ela ia pra lá. Não, ela foi pra check. Beleza. Jogou bem, jogou bem. Puta merda, não. Ela veio pra cá. Quase, hein, Claudete. Já acabaram a palha da check? Já não, acho que não, né? Ok. Beleza, agora foi. Agora encaixou a serra corretamente, a curva. Tá, não vamos nem enganchar ela no basement, não. Não, quero... Já quero enganchar ela direto no cara, velho. Não quero ter que subir, né? Muito trabalho. Tá. Ah, o cara tava ali. O cara tava ali, pode crer. O cara vazou, olha isso, velho. O cara foi embora, mano. Ele tá maluco, velho. Hello? Hello, Claudete. Aqui é só questão de tempo pra eu pegar ela, velho. Beleza. GG, GG, man. GG, man. Beitei ela aqui, deu certo. Nice. Nice. Tudo bem que eu erro bastante serra, né? Tentando fazer esse bagulho engraçado. Mas é engraçado fazer isso. É muito divertido jogar com ele, meu Deus. Que killerzinho divertido. Dizem se vocês querem que eu traga mais dele nesse canal. Eu amo jogar com ele, mas acaba que eu quase nunca trago ele no canal, velho. Trazia mais antigamente, só que fazia tempo pra eu jogar com ele, sei lá, mano. Sei lá porquê, velho. Olha a vida. Ótima partida, muito boa, velho. Pra essa segunda partida aqui, eu vou aqui com um carburador Tuning Guide, que é o seguinte. Basicamente é um instaserra pra eu poder carregar a serra mais rápido. Mas ele tem vários bônus que também é quando eu largo a serra eu tenho um cooldown bem menor, tá ligado? Quando eu bato ela em algum lugar eu também recarrego bem mais rápido a serra. A serra também fica mais silenciosa. Então, mano, esse addon aqui é sensacional. E ele comba com o Detompsons Mix, que basicamente é a mesma coisa. Só que ele também tem o negócio do cooldown e também de carregar a serra mais rápido. Os dois carregam a serra mais rápido e também tem um cooldown menor. Então, mano, essa combinação é forte demais. Eu não sei qual que é mais forte, se é o Engraving ou se é essa. Mas eu sei que os dois são inacreditáveis, inacreditáveis. Então é isso, gente. Bora pra segunda partida. Ok, bora lá. Acabou que caiu no mesmo mapa, né? Mas é bom pra gente comparar o que um addon faz muita diferença na partida. Tipo, a diferença de addon, né? Pode ser que seja uma partida completamente diferente por causa do addon. Então vai ser uma boa comparação isso aqui. Vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu gosto muito desse mapa. Até porque eu tenho FPS nele, eu não queria dizer nada não, mas... Eita merda, viu? Os auto-heaven me doam ba... Ih, tem gente aqui, aí se errou. Ah, é uma lenda, velho. Ok, eu tô com insta-serra, não tem como. Não tem como ela fazer nada, velho. Tá muito rápido. Pra tu ver, tipo, é muito diferente, tá ligado? Com os outros addon da última parte, eu nunca pegaria essa linha na vida, velho. Nunca, nunca. Tinha uma palet ali, eu nem tinha visto aquela palet. Achei que nem ia ter aquela palet ali, por isso que eu dei a volta. Será que aqui dá pra dar a curva? Não, aqui não dá, aqui eu não sou rápido o suficiente pra isso. Uh, mas agora deu, agora deu. É legal porque tu liga a serra antes, e daí o cara vai... Não tá com a palet, tá ligado? Porque ele vai falar, ah, não vou, né? Porque senão... Eu não vou nem tentar irritar elas. Pronto, aqui... Aí ele se ferrou, velho. Nossa, jogou muito agora, jogou muito, jogou muito, jogou muito. Ela largou na hora certa, ele. Aqui eu vou fazer uma coisa, ó. Vou ligar a serra antes. E aqui... Uh, eu pego ela. Nice, velho. Nice, 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 nice. Sempre dá certo, mano. Quase sempre dá certo. É muito difícil não dar certo. Mas aí entregou, ele que sabe. Vai dar dead hard, obviamente. Ué, não deu dead hard? WTF? Bom, enfim, vamos na Kate lá, vai. Cadê a Kate? Só conferir pra ver se ninguém ia farmar... Ah, mas vai, né? Mas vai farmar, né? É bem óbvio que o cara ia farmar, né, mano? Putz, velho. Aí eu quis serra o cara. Beleza. Os caras tão caindo muito nas curvas, velho. Coitado, os caras não devem estar acostumados com isso. Vamos quebrar aqui já pra pegar o Spirit Fear. Vamos dar uma checadinha aqui. Porque, bom, provavelmente ele tem DS, então... Vamos deixar ele usar. Mas se não tiver aí, meu amigo, vai ser um problema. Mas tem, né? Obviamente tem. Nada perfeito na vida. Será que vai salvar ela? Os caras tão farmando mesmo? Então eu tô cuidando aqui do gancho, mano. Bom, a Katezinha tá aqui. Beleza, deu mole. Vamos pegar ela aqui, Jeton. Caramba, que diferente. A Estacerra com o Engraving. São gameplays totalmente diferentes, velho. Esse gancho aqui é um dos melhores possíveis, velho. What the fuck, velho? Olha esses caras, mano. Olha esses caras, velho. Ah, é lenda, mano. Aqui eu dei M1, velho. Ok. Adiantou nada esse insta-hill, queridinha. Adiantou nada. Nossa senhora, que porra que tá acontecendo essa partida, mano. Os caras tão loucaço, velho. Acho que só com o Engraving. É, aqui é só com o Engraving que dá pra fazer isso. Passar por cima do carro, tá ligado? Engraçado. Aqui eu tô com o Spirit Fury já, né? Então ela pode muito morrer aqui, velho. Vou dar só o... Ah, ela caiu, né? Deu long hit porque se eu não desse eu não ia chegar na parte. Ainda consegui derrubar... Que susto, mano. Caralho, esqueci que ela... Você até nem sabia que ela tinha no pro gancho já, velho. Tipo, eu sabia que ela tinha ainda, mas não há pouco tempo, tá ligado? Bom, vamos vazar dela. Deixa eu ver que os caras tão aqui, ó. Mas nem que ele fosse estar em algum gerador. Oh, não. Carreguei muito. Que merda. Carreguei muito, velho. Agora ele vai querer tacar a palha. Agora ele vai. Mano, o cara não aprende, velho. O cara não aprende, mano. What the fuck, velho? Mesmo sem Engraving dá pra fazer, tá ligado? Mas com Engraving, obviamente, é muito mais fácil, mano. Bom, já vi rastrozinho dela aqui. Eu sabia, velho. Ah, ok. Achei que ela ia vir farmar ele mesmo. Aqui, de novo. Vou correr reto aqui. Ah, agora ela tacou. Agora essa aqui... Essa aqui foi esperta. Ah, não. Dei mole, dei mole. Ela pulou. Ah, ok. Ah, meu Deus. Nossa, eu ia conseguir, velho. Se eu consigo girar... Ela vai pular agora aqui, ó. Não, não vai, não. Vai, não. Vai, não. Vamos quebrar essa palha aqui, então. Oi, ia salvar o cara na minha cara ali, velho. Os caras tão loucaços, mano. Ah, não tem? Não sei que ia ter... Bottle time. Bom, enfim, vamos deixar ele aqui no chão, que eu não quero tunelar o cara. Até porque ele já até usou o DS, então ele já morre. Eu não quero matar tunelando. Não gosto, não gosto. Não estou tryhard. Só estou brincando aqui. Bom, o cara correu para essa direção aqui. Provavelmente a Nia já está aqui para salvar ele, porque eles são uma SWF com certeza absoluta. Vamos só tentar... Ah, já achei, já achei, já achei. Bora lá na Niazinha, então. Ok. Aqui não tem mais nada que ela possa fazer, mano. Mais nada que ela possa fazer, velho. Ah, eu virei muito. Eu sabia que ela ia virar para a esquerda, mas eu virei demais. Beleza, aqui eu consegui pegar. Nice, 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 nice. E já vamos acabar aquele gerador que o cara está na frente, né? Putz. Não, não sei se é naquele. Bom, enfim. Vamos enganchar nesse gancho aqui mesmo. Já vamos direto nos caras lá, velho. Acabaram mais um aqui. Do meu lado. No meio da minha frente, velho. Ah, ok. Ah, ele pulou. Vamos pular aqui? Hum, não. Ele foi salvar ela, será? É, foi salvar. Os caras estão farmando mesmo. Não quer nem saber, velho. Beleza. O que é que ela está fazendo isso, velho? Está farmando todo mundo, mano. O que é que ela está farmando? Aí se mata, mata o cara. Nossa senhora. Se eu fosse um killer cuzão, ele ia ganhar a partida há muito tempo, velho. Porque era só eu ir atrás de quem ela está farmando, tá ligado? Ai, ai, mas é a vida. Se acabar, vai cair, velho. É. Ok. Ok, Kate. Fiz que eu vou pegá-la aqui. E agora vamos voltar aqui na Nia. Porque senão ela vai salvar a novinha na palha. Eu não quero isso. Ui, como não pegou, velho. Nossa, como não pegou. Ok. Bom, aqui... Vou ficar aqui parado. Ele está voltando. É, aqui eu não posso pegar ela. Aqui eu não posso pegar ela. De jeito nenhum. Eu devia ter ficado na Nia, na verdade. Foi burrice minha. Então vamos lá. Então vamos lá, Duet. Vamos brincar. Vamos brincar. Ok. Ah, não. Esqueci que não tem janela aqui. Vamos voltar lá, então. Será que a Nia já... É, a Nia já está aqui já. Vamos na Nia, então. Aqui é pressão, velho. Aqui eu tenho que pressionar. Aqui se eu quiser eu dar o M1. Vai ser bem mais fácil para mim. Mas eu não quero dar o M1, não. Beleza. Rilaram ela lá já. Pode terminar o gerador. Não tem problema. Aqui é mais uma kill. E a partida vai ficar muito, mas muito, mas muito fácil, velho. Vamos enganchar aqui. Se ele for em terminal, já vou estar lá direto. Já vou derrubar mais um e depois é só fazer Lug e derrubar o outro, velho. Aí, ó. Nem conseguiu terminar o gerador, velho. Ok, Spirit Fury. Aqui é o combo perfeito. E aqui, meu amigo. E GG, né? O cara ligou o gerador. Ó, conseguiram ligar. Conseguiram ligar. É, conseguiram. Parabéns. Cara, eu estou em cima do quê aqui? Mais GG, velho. GG. Carai, que partida linda, hein, mano. Nossa senhora. Nossa senhora, velho. Que bagulho engraçado, mano. Ai, carai. Mais GG, mano. Agora é só enganchar os caras. É, não é today, não é, não é today, não é. Não, não, não. Não, não, não. Não, não é today, não. Não, não. Ai, carai, viu? All right, man. GG. Então tá aí, galera. A partidinha com o Billy. Duas partidinhas sensacionais. Muito divertidas de assistir. E muito divertidas de jogar também. De verdade, mano. É um dos killers mais divertidos pra mim. Eu amo, amo muito esse killer. De verdade. Então tá aí, galera. Espero realmente que vocês tenham gostado desse videozinho. Diz nos comentários se vocês querem que eu traga mais de o Billy. Porque é realmente um killer muito legal de assistir, de jogar também. Então vai ser ótimo pra mim e pra vocês, beleza? Então tá aí, galera. Espero realmente que vocês tenham gostado. Vou pedir pra você avaliar o video. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo vocês no próximo video. Um abraço. Um abraço.